Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia e das empresas parceiras do projeto. Salve amigos, eu sou o Marcos Unir Sushua e sejam bem-vindos. Esse é o vídeo 32 com mais uma foto da cidade de São Paulo. E hoje vamos ver o prédio em forma de bandeira, o edifício ouro para o bem de São Paulo. E essa é a foto. Bem-vindos ao Largo da Misericórdia de 1939. E esta, infelizmente, é mais uma foto que não localizei o fotógrafo. E esse prédio com o formato da bandeira de São Paulo tem uma história curta, mas muito interessante. A história dele começa em plena Revolução Constitucionalista de 1932. O povo de São Paulo, para ajudar os seus soldados, inicia um movimento chamado Ouro para o Bem de São Paulo, que recebia das famílias qualquer objeto de ouro, mas é até hoje lembrada pelas inúmeras alianças de casamento doadas. E quando a doação era efetivada, o doador recebia um anel de ferro com os dizeres do movimento. E como todos sabemos, São Paulo perdeu a batalha. E esse valor arrecadado seguramente seria encampado pelo governo Vargas. E isso o povo de São Paulo não aceitaria de jeito nenhum. Então, a solução encontrada foi doá-lo à Santa Casa de Misericórdia, que o usaria como achasse melhor. Na reunião de anteontem, da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia, tomou-se deliberação definitiva sobre a construção do prédio que vai ser aplicado o saldo da campanha do ouro. Resolveu à mesa definitivamente aceitar o projeto Severo e Vilares. Não só pela sua auto-significação simbólica, como também em homenagem ao irmão tesoureiro que o encomendara àqueles reputados arquitetos. E sem dúvida não poderia ser mais simbólico. E em 1939, o prédio Ouro para o Bem de São Paulo foi entregue aos paulistas. E hoje ele está meio judiado, mas se mantém forte em uma lembrança da luta pela democracia do povo paulista. Se gostou desse vídeo, curta, comente e especialmente compartilhe. E lembre que sua ajuda, mesmo com o real, mantém esse projeto vivo. E agradeço a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda e a todos vocês que já ajudam o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo.